Obrigada pela presença de todos vocês aqui hoje, nessa celebração pela vida, que é um momento de entretenimento para nós e para todos. Estamos aqui reunidos para parabenizar todos que um dia passaram pelo processo de doença, que hoje estão bem e aqueles que ainda estão passando por esse processo. Eu tive conhecimento da doença em exames de rotina, eu já tinha percebido dois nódulos anteriores que eu tinha, comecei a acompanhar esses nódulos e depois de um tempo, depois de mais ou menos oito meses que eu descobri esses nódulos benignos, eu percebi que tinha alguma coisa diferente e retornei no meu médico e ela percebeu que estava diferente mesmo. Aí foi me pedido uma biópsia, mas eu já sabia mais ou menos que poderia ser, tinha quase certeza. E fiz a biópsia, realmente deu carcinoma. Na verdade, o tratamento não só termina após cinco anos, né? Não terminar o tratamento, é o que se fala, a alta. Mas eu terminei há um mês e meio. Eu fiz a cirurgia de reconstrução de mama, a segunda. A primeira vez eu coloquei, tirei as duas mamas, foi uma opção minha e do médico. Então eu retirei as duas, apesar de ter só em uma. E terminei a fisicirurgia há pouco mais de um mês. Então, de cirurgias e medicações, eu ainda vou tomar uma medicação cinco anos, mas estou trabalhando normal e continuo vivendo tranquilamente. Assim como eu me sentia durante o tratamento. Eu não sei de onde que veio a força, não sei se foi Deus, se foi os anjinhos, eu não sei o que foi, eu acredito que seja. Porque eu tive muita força física e psicológica. Muitas pessoas falam que, ah, depois do câncer você muda. Você muda, você para de reclamar. Não, a gente não para de reclamar. A gente continua reclamando, você continua sentindo as coisas, mas você começa a ver a vida de outro lado. Já não me importo tanto com coisas tão banais quanto me preocupava. Lógico, tem dia que a gente preocupa, tem dia que você não quer ver ninguém. Pessoas normais são assim. Mas você dá mais valor ainda à sua família, que eu sempre dei, sempre esteve perto de mim, continuo mais ainda. Ao meu marido, aos amigos, ao meu trabalho, que hoje eu entendo muitas coisas que eu senti, o que os pacientes sentem. Então, você sentir na própria pele, eu trabalhei no hospital oncológico, você sentir na pele o que o outro está sentindo, é realmente até gratificante, porque você passa a entender melhor o seu paciente. Às vezes, eu acredito que eu possa me tornar um profissional, além de um ser humano melhor, um profissional melhor. E, de repente, a urina estava difícil para sair. Então, foi aí que eu procurei um médico. Nunca tinha ido um médico ver esses detalhes. E constatou que realmente tinha câncer e ele já tinha lastrado. E estava bem avançado, já lastrando para os ossos também. Porque eu iniciei um tratamento lá com a doutora Kárnia e, graças ao bom Deus, está fluindo bons resultados, né? Lá tem uma equipe muito boa, lá as meninas da enfermagem também. Eles tratam a gente com carinho, é uma coisa diferenciada, sabe? Eles te tratam com carinho, como se você fosse um membro da família. Olha, é o mesmo que você está dentro do avião, de repente, dá um pano e você sabe que vai cair. Então, eu fiquei, na verdade, eu fiquei muito desesperado, não é? No momento. E, por uns 30 dias, depois que foi constatado que era um câncer e que estava, tinha se alastrado, né? Os ossos e tal, eu falei, agora dá novo. Então, eu fiquei, assim, muito desesperado com o fato, não é? A vida é tudo. A vida, para mim, ela significa tudo, tudo. Você observa que você vê um mendigo aí, às vezes, caminhando pela rua, que falta uma perna, numa bengala rústica, um andador rústico. E ele faz de tudo para sobreviver. E, às vezes, nós que não temos nada, somos saudáveis, não sabemos valorizar esses detalhes. A vida, para mim, significa tudo, tudo, tudo. Foi através do autoexame, através de uma roupa que eu coloquei. E eu achei que não estava legal, vi que tinha alguma coisa diferente. E eu encontrei o nódulo e fui procurar ajuda médica. Foi onde eu descobri. Eu terminei a última quimioterapia em 2011. Então, desde então, eu fiquei tomando quimioterapia hormonal, né? Por mais cinco anos. E hoje, eu terminei o completo tratamento. Tô lendo. Assim, me sinto bem, me sinto realizada, me sinto, assim, abençoada, né? Assim, uma conquista de uma nova oportunidade de vida, de viver diferente, de buscar novas coisas, novos valores, né? De realmente viver, viver as oportunidades e as coisas que nós temos aí, pra nós, né? Que Deus nos deu. A vida, a vida é tudo. A vida é pra ser vivida, né? Hoje, eu consigo realmente viver, aproveitar, assim, o vento que nós temos, o ar que eu respiro, a comida que hoje eu posso comer, que um dia eu não pude comer, que eu não conseguia comer. Eu busquei valores em mim, né? Eu aprendi a me amar, a me aceitar, porque é muito complicado hoje, né? Na nossa sociedade, a gente querer ser bonita, ter um cabelo bonito, ter um corpo bonito, ser pleno o tempo todo, né? E aí, depois, você descobre que isso não é tudo. Aí, vim o doutor Osmar, consultei com ele, a equipe dele reuniu, falou, não, é cirurgia. Aí, eu já tava com a cintilografia óssea, que a doutora Juliana tinha pedido. Aí, resolveu a cintilografia óssea, tinha passado os ósseos, já tava com metástase. Aí, eu já encaminharam a cirurgia, e pra mim foi assim, dentro de dez dias, encaminhou tudo. Operou, depois me encaminhou lá pro hospital, lá pro PENF de novo. Aí, fui fazer radioterapia, depois de operado, fez a radioterapia, fez tudo, tô tratando lá, e o tratamento, assim, vivo mesmo, tô fazendo. Eu terminei a radioterapia, tá com três meses que eu terminei elas. Mas, todo mês, eu vou lá no doutor Rafael Escandioso. E, as dores, as dores também, por exemplo, eu tenho um pouco de dor ainda no ombro. Mas, é uma coisa significativa. Você se lembra, é uma dor que você lembra que tá doendo. Mas, a dor continuou na perna. Era uma dor crônica mesmo, era uma coisa que doía, que dava vontade de gritar as filhas para ele. E, a dor, as perna, também. E, a vida, pra mim, é, assim, eu acho que a gente tem que valorizar mais o seu irmão, valorizar as pessoas, o seu irmão doido. Eu falo, o seu irmão é muito grato, eu não gosto nem dele mesmo. E, depois, o que acontece com a gente, a gente vê que a gente não gostava nem dele mesmo. A gente gosta de passar dentro de paz, um pouco de amor na vida. Eu achei que fosse uma machite, que tava incomodando muito, né, ardendo, doendo, né, inflamado. Aí, eu não procurei o hospital escola de primeira, né, eu fui até o UPA, e de lá, eles me falaram que era machite. Mas, aí, começou a me incomodar, o remédio que eu tava tomando, não tava fazendo efeito. Aí, eu procurei o hospital escola e... Aí, fui fazer exame, né, aí eu fiz a pior, só tô fazendo a fia. E, e foi assim que eu fiquei sabendo. No dia que eu rodar, eu tornei pra consulta, aí o médico me falou, o doutor Trovó falou que era câncer de mão. E já me falou o processo, o que eu precisaria fazer, a quimioterapia, enfim. Foi dessa forma que eu, que eu fiquei sabendo. É complicado, mas até que eu tô me saindo bem, assim, sabe, tá sendo bem tranquilo, porque, o que você pensa, né, porque tem pessoas, né, que ficam bem piores que a gente, que fica internado, passa muito mal, né, e fica bem debilitado, e até que eu tô bem tranquila, assim, um sentir, assim, de mal estar, mas não aquela coisa de ter ficado deitada, né, e sempre procurei me alimentar bem, tentar viver uma vida mais normalmente possível, assim. Então, eu me sinto bem, graças a Deus, tô bem ansiosa, né, pra cirurgia, né, se Deus quiser vai ser em breve, e tá sendo bem, assim, tô me sentindo bem tranquila, eu acho que o mais importante é você ter fé, né, fé em você mesmo, em Deus, e acreditar, e a gente passa por isso, a gente tem que ser forte mesmo, né, a gente ficar decaída, tristinha, né, só pior que o psicológico conta muito, né, boas, né, do câncer, enfim, né, passando por isso, a gente, eu acredito, eu pelo menos dou muito mais valor, né, procurar agora, né, me cuidar melhor, e, igual eu falei, a gente tem que seguir em frente, ter fé em Deus, e levar tudo com bom humor, né, pensamento positivo, e, como eu falei, amigos e família, né, a gente tem que estar sempre próximo, e saber também, saber agradecer, eu acho que gratidão também é algo muito importante, né, você agradecer por estar vivo, por estar tendo oportunidade de fazer tratamento, pelas pessoas que estão próximas a você, e tem na mente também que tem pessoas que ficam piores, e, 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 e é dessa forma, né, seguindo assim. Eu tive conhecimento da doença, é, em outubro de 2018, quando naquele programa nosso, nesse programa nosso, de fazer o, é, a prevenção, né, os exames, os exames de rotina, no exame de rotina, aí apareceu a doença, aí logo nós corremos atrás e já fizemos a cirurgia. Eu terminei o tratamento, praticamente assim, pela GEO, eu terminei o tratamento em agosto, né, agora eu tô por conta da plástica, agora, mas pela GEO eu terminei, eu comecei com a plástica. Hoje eu me sinto bem, me sinto assim, quando comecei, eu tava um pouco nervosa, um pouco ansiosa, muito, muito medo, mas agora eu estou bem, agora eu acredito que vai dar certo. Aí a vida, pra mim, é sim, é um sentido, depois, né, que acontecem muitas coisas na gente, que pra mim aconteceu muita coisa, a vida é uma dádiva de Deus, a gente tem que sempre seguir, né, levantar com a cabeça erguida e seguir em frente, a vida é, é tudo, assim, a vida é viver, continuar vivendo. Aí eu fui, aqui na faculdade, a gente faz todo ano, tem que fazer o exame periódico, né, aí eu fui descobrir, mas eu já tinha sentido nódulo no meu ser, eu já tinha ido uma doutora antes, aí a Flávia falou que não era nada, eu esperei, mas... Descobri em 2011, foi em 2011. Ah, eu sinto aliviada, né, porque eu falo que hoje a medicina tá muito evoluída, né, eu acho que quando você descobre a tempo, a perspectiva de cura é muito grande, então eu acho, assim, que tudo é o exame, que a gente faz o autoexame, né, eu não cheguei a fazer não porque eu tinha feito o exame, eu tinha feito o exame periódico, mas eu acho que, assim, o autoexame é muito importante pra você notar alguma coisa, pra você começar a ver o que realmente é não deixar, não deixar passar, porque se você deixar passar, aí o bicho pega. Hoje eu tô muito agradecida, né, é gratidão imensa, assim, gratidão por Deus, primeiramente, né, pelos amigos que eu tive, assim, que me apoiaram muito, pelos meus filhos, e por essa casa aqui que sempre me acolheu e cuidou de mim, eu falo que minha segunda família é aqui, porque, nossa, eu tive um apoio muito grande aqui dentro, sabe, pelo Gilmar, pela Patrícia, pela minha chefia lá embaixo, então, sim, eu falo que é nessas horas que a gente conhece os amigos, né, e eu tive um oportunidade muito grande de conhecer os amigos verdadeiros nessa fase, eu sou eternamente grata a todo mundo que me ajudou, pra Deus, né, que me deixou em pé, eu tô aqui na luta até hoje. Eu acho que o valor da vida pra mim hoje é maior, né, assim, eu sempre fui uma pessoa de bem com a vida, mas hoje, hoje você tem mais, você vai mais com cuidado, você põe o pé mais no chão, você fica mais realista com as realidades da vida, mas, assim, eu, a vida pra mim é tudo, é uma bênção que eu tô aqui, eu levanto e agradeço, porque eu falo assim que não há presente melhor pra gente do que a vida, né, isso aí não tem que se levantar, se fazer as suas coisas, se continuar a sua vida ativa, eu acho que é uma bênção muito grande, é tudo, né. O dia do diagnóstico foi dia 28 de fevereiro de 2017, no exame clínico, a médica viu que tava baço aumentado e fígado aumentado, então, acompanhado de roxo, de sangramento, eles já sacaram, né, o que que poderia ser. Aí ela disse, ó, olha, a sua filha está com leucemia, e aí o mundo desabou, eu e meu esposo, nós choramos muito, ele não esperava de forma nenhuma, ele não passava pela cabeça dele, e eu já tinha lido à noite o que que poderia ser, né, roxo, né, e aí só vinha notícia ruim, então eu tava com aquilo ali, pode ser, por isso que eu pedi pra Deus, mude esse diagnóstico, né, e ele não, pra ele foi muito surpresa, e pra mim foi uma confirmação, e nós abraçamos, choramos muito, aí eu lembro que eu falei assim pra ele, olha amor, esse diagnóstico é nosso. O tratamento terminou agora dia 20 de agosto de 2019, com duração de dois anos e meio, ela teve uma intercorrência só, graças a Deus, teve alguns momentos de mais preocupação, mas que não evoluíram, né, que foi possível tratar em casa, e um tratamento que terminou com sucesso, graças a Deus. Hoje a gente se sente muito mais forte, hoje eu sou uma mulher, assim, pau pra toda obra, como se diz, porque depois que você enfrenta uma doença dessa, como filho, acho que é até pior do que se fosse comigo, né, eu e meu marido, assim, são muito mais fortes, dão muito mais valor à vida, é... é sem palavras, é Graziele e João, antes leucemia, Graziele e João, pós leucemia. Vida com saúde, com tudo, com tudo, com tudo de novo. O significado da vida pra mim, hoje, é bem diferente de antes. Antes a gente vivia naquela vida corrida, naquela sobrevida, né, hoje não. A vida é mais com calma, é curtindo os momentos, e agradecendo a Deus todos os dias a oportunidade de estar vivos, né, de acordar com saúde, a saúde é essencial pro ser humano. E às vezes, se reclamam por tão pouco, ah, nossa, hoje o pneu do carro furou, ou numa segunda-feira, você acha que o seu dia vai ser horrível. Tem gente que queria estar ali no seu lugar, né, tanta criança internada, tantos pacientes internados, que queriam dar valor naquele sol que tá nascendo. E ver ele nascer lá na janela, quadradinho, né, então, é... hoje o significado da vida pra mim é muito diferente, e eu até agradeço a Deus por isso, por ele ter me dado a oportunidade de eu poder viver, hoje, viver realmente. Então, o meu diagnóstico, ele foi em janeiro de 2018, né, de imediato, recebeu a notícia dessa, é muito difícil, né, o tudo que é novo na vida do ser humano, há um tempo de adaptação, né, comigo não foi diferente, comigo, é... a aceitação minha demorou mais ou menos dois meses, no começo, é... o pessoal da minha família, né, até mesmo a minha namorada, a Greziele, falou pra mim, Rafael, você tem que tratar, né, e vamos ver o que é isso, porque o meu diagnóstico é através de uma biópsia, é... que a gente fez, eu achava que era um espinho, cabelo inflamado, mas não, já era uma lesão infiltrada, um tumor mesmo, né, eu falo que... a Greziele e minha namorada, eu falo que eu tô com uma moral no céu imensa, porque tem um anjo aqui na Terra me chamando de amor, né, então, é... através dela que foi o maior incentivador pra me tratar, é... esquecer um pouco da rotina que eu tinha, né, e muitas vezes o pessoal falava, não, vamos tratar e tal, só que essa mudança de rotina, minha aceitação, foi muito complicada no começo, só que depois de dois meses, não, depois de dois meses, a aceitação foi muito diferente, né, eu não fiquei com aquela ansiedade, né, que a gente fica, porque... é... eu falo o seguinte, você viver no futuro, né, pensamento, como é que vai ser a minha vida, nossa, o que vai ser agora, vou ficar careca, vou ter, vou assim, meus amigos, será que vão ser o mesmo, né, até depois do tratamento, ou durante o tratamento mesmo, eu tive muita força, você viver com essa ansiedade, você viver no futuro, isso acaba te gerando ansiedade, ou viver no passado, ficar se alimentando, nossa, por que que eu fui escolhido pra ter esse diagnóstico, essa doença? Muitas das vezes eu falo que quando eu estava na minha rotina em si, meu adoecimento foi mais por conta de eu pesar a minha cruz que eu tinha pra carregar, muitas das vezes eu não pensava naquela cruz que eu tinha que carregar todos os dias ali, e com isso eu estava pesando, pesando ela, e quem estava perdendo o sentido da vida em si era eu, isso eu penso que ajudou muito, né, o meu adoecimento, né, a gente fala ajudou, mas no caso é pior, facilitou o adoecimento, melhor dizendo, né, hoje, se a gente enfrentar a vida da mesma forma que eu estou enfrentando hoje, né, o que que é enfrentando hoje? É não chamar a responsabilidade somente pra si, né, é você tentar ajudar o próximo, mas não se responsabilizando muito, o que que é isso? Hoje, graças a Deus, através de convites, né, de pessoas igual lá no hospital, tem a turma, né, tem o pessoal do AVHC, né, que faz semanalmente as festinhas, as confraternizações, né, lá dentro do hospital, faz você ver o adoecimento, o tratamento de outra maneira, com alegria, né, através de campanhas, graças a Deus eu tive a oportunidade de estar fazendo bastante campanhas, ajudando o pessoal em tratamento, né, e isso facilita um pouco o entendimento, porque quando chegava pra tratar, fazer o tratamento no hospital escola, eu não, eu nem gostava de olhar o pessoal que estava ali tentando trazer alegria, no começo, né, esses dois meses interiores, até chegar ao meu entendimento, eu falo assim, não, eu vou tomar medicação, dali eu vou embora pra casa, mas não, então, hoje eu mudei o meu estilo de vida, divisão a questão a isso. Então, o significado da vida, hoje é viver um dia após o outro, né, a gente conseguir visualizar a vida de outro modo, porque você ajudando o próximo, né, você acaba se ajudando, né, então, ajudar o próximo, igual eu comentei, não é forçar a sua cruz que você tem pra carregar, e sim, balancear o seu peso da sua cruz com o próximo. Então, em 2013, depois de fazer alguns exames de rotina, aí foi constatado que eu estava com câncer, com mieloma. Então, já passei por dois transplantes de medula, fiz o 2013, 2005, e agora estou novamente preparando para o terceiro, enfrentando de frente. Então, estou em tratamento, um pouco debilitado, mas confiante. A vida é tudo. A vida só termina quando tudo desliga. Enquanto estiver pulsando, tem vida. É, exame de rotina, há 10 anos atrás. Mas, eu fui ao médico, eu estava sentindo uma massa, eu apalpava ela, e descobri o câncer em cima do ovário. Estou em tratamento, porque deu várias metástases, então, tem dois anos que eu estou em tratamento direto. Entendeu? Aí, estou fazendo, estava fazendo uma quimioterapia, na veia, só que não estava dando certo, aí eu passei, eu comecei a ver, é, oral agora, para ver se dá mais certo. Então, hoje eu estou bem, entendeu? Estou, assim, após quimio, venosa, eu fico muito bem, eu fico só uma semana debilitada, e aí, como já tem dois meses que eu não faço a quimio venosa, e eu comecei a oral, então, está me dando dor nas pernas, porque essa quimio oral, ela dá artrite, astrose, ela ataca as juntas. Então, a gente, eu já estou começando a ficar com as dores, mas, não é igual a quimio venosa, né, que você, que entra na cor de sanguínea, e estraga tudo. Essa não, essa só vai nas juntas, mas, está bem, graças a Deus. Ah, muito maravilhosa. Nossa, menina, eu luto contra essa doença, eu tenho 10 anos, né, eu luto com a vida, né, ainda mais eu ter um rapaz, um rapaz só, então, ele luta comigo. Quando eu estou bem, cabisbaixo, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar. É assim que a gente tem que ser, né, não pode se entregar. eu encaro a doença muito de frente, eu encaro ela, entendeu? Eu não falo assim, por que só eu? Não, não é só eu, várias pessoas, por todos os cantos, é o rico, o pobre, a criança, o adulto, é o, 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 o senhor mais velho, a senhora mais velha, né, então é assim que a gente tem que ver, a vida é muito bonita, você tem que encarar, você não pode falar assim, ah, Deus não gosta de mim, Deus gosta de você, você tem que gostar de você também, né, se você não gostar de você, quem que vai gostar? A gente tem que pensar nisso. Bom, eu iniciei com o diagnóstico, né, de uma, por meio de dor de cabeça, e foi investigando, e foi descoberto que eu tinha uma neoplasia. Bom, terminei o tratamento, fiz um ano de quimioterapia, de radioterapia também, e terminei o tratamento, já tem aproximadamente um ano e meio. Hoje eu me sinto bem melhor, né, a vida pra mim teve uma mudança significativa, a gente passa a valorizar as coisas que antigamente não valorizavam, então a gente começa a ver a dor do outro como uma dor nossa, então começa a ver a vida diferente, algumas coisas que faziam importância pra mim, hoje já não fazem mais importância. Então a gente aprendeu a valorizar, eu aprendi a valorizar muitas coisas que antigamente não valorizavam, como você estar presente, você poder se doar, poder ajudar o próximo, e saber que a vida passa em questão de segundos, então que a gente possa viver o hoje e poder fazer o bem, poder ajudar, ver tantas pessoas que estão sofrendo e baseado no que a gente passou, então, e é isso, que a vida mudou pra mim. Bom, pra mim a vida é o hoje, então a gente tem que fazer tudo que a gente precisar, é querer fazer o hoje, tratar bem as pessoas, saber que tudo passa muito rápido, então a gente tem que amar mais, se doar mais, desapegar das coisas que não fazem mais importância, porque amanhã a gente não sabe, então a gente sabe que hoje a gente está aqui, então tento procurar fazer o melhor, amanhã a gente não sabe. Foi pelo exame de TOC, em final de 2006, aí eu fiz um comentário, na época com a minha chefia, que é uma pessoa muito boa, e teve uma participação muito presente, a Vera de El, já fui, e fiz os exames, e já fui, fiz o tratamento pelo hospital. Fiz a mastectomia, fiquei dois anos sem mama, fiz a reconstrução em 2009. Primeira cirurgia, correu tudo bem, só na segunda, que teve uma pequena intercorrência, mas, deu tudo certo, tô bem, faço os exames de rotina, tô bem, saudável, e só tenho a agradecer aos meus amigos, família, meu filho, enfim, tô plena e saudável. Muito bem, agradeço todos os dias, quando acordo, durante o dia, e só tenho a agradecer, e eu não sei se todo mundo, mas eu tenho certeza que o que mais fez eu melhorar foi a esperança em mim e em Deus, porque com fé a gente consegue tudo. O significado da vida é existir, ter a chance de estar aqui, e o principal é a minha meta, meu filho, minha mãe. Então, eu tenho que me cuidar, porque eu tenho alguém pra cuidar. Eu tive conhecimento da doença, com autoexame, né, do câncer de mama, mas, depois de um mês que eu perdi minha mãe, que também foi diagnosticada com câncer, e foi muito difícil, né, eu não queria acreditar que eu tava com a doença, mas eu consegui seguir em frente. Eu ainda não terminei o tratamento, eu tô tratando ainda, na verdade eu fiz quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, e tô fazendo hormonioterapia agora. Hoje eu me sinto uma pessoa vitoriosa, uma pessoa com vontade de viver, que no passado eu não conseguia ter essa vontade de viver, porque eu tive muita depressão. Depois, com o câncer, eu, sabe, sinto muita vontade de viver, sou muito grata pela vida, né, pelo acordar todos os dias, por respirar. A vida pra mim é ser feliz, ter muito amor pra dar, pra receber, a vida pra minha família, os amigos. Como uma inimiga, eu pensava que era inimiga, porque dava só inimiga. Aí quando eu fiquei sabendo, aceitei. Ai, com saúde, né, e acho que deram que correr atrás mesmo, porque eu tô com 67 anos, então a gente tem que aceitar e correr atrás. Aceitar. A primeira coisa, aceitar e ver que tem coisas piores. não é tão complicado assim, não. Aceitar e correr atrás. Porque eu já criei meus filhos, meus netos, já conheci minhas, minhas, bisnetas. e sinto feliz demais. Eu acho que eu tô... Tudo que eu tinha vontade, eu consegui já, graças a Deus. Deixo aqui para vocês uma mensagem. O sorriso e a sensibilidade das crianças inspiram os pacientes oncológicos a sorrir. O abraço, um beijo de uma criança, transfere energia positiva para o homem. Vença os preconceitos, quebre as regras, mostre a cara e simplesmente sorri com o coração. Superar o câncer é determinação, é lutar, é assumir. Há outra imagem, é vencer preconceitos como pessoas exatamente igual a qualquer um. Questões de pensamento, valores e aceitação, mudança de vida e de querer viver. Determine, comande a mente. Pense positivo e a resposta estará no emocional. Encare o câncer com leveza e tente viver um dia de cada. Jamais se encontre com a morte com os outros. Simplesmente goste de você e se aceita. Enfermidade não significa morte. Assim como também saúde não significa vida. Enfrente o câncer e acredita que a ciência acompanhada da fé pode ter resultados bem melhores. Obrigada mais uma vez pela presença de todos. e aí Obrigado.